Os donos de moto com potência de até 50 cilindradas, as chamadas cinquentinhas, tem até o próximo dia 31 para registrar o veículo junto ao DETRAN. A liminar que permitia a esses condutores sategarem sem o placamento existia desde maio de 2009, mas foi revogada na última quinta-feira. A partir de 1º de fevereiro também será obrigatório o uso do capacete. Quem não cumprir a lei será multado e vai ganhar pontos na carteira de aplicação. Sede do DETRAN no Recife, que o Jeová veio fazer a vistoria da motocicleta que acabou de comprar. Ela tem 100 cilindradas. Será que ia ir para cá a cinquentinha? Aí eu preferia comprar uma de 100 cilindradas para ir para cá, né? Cinquentinha é como são chamados ciclomotores, veículos com duas rodas e potência de até 49 cilindradas. Em 2009 eles tiveram a fiscalização suspeita. Ou seja, as cinquentinhas não precisavam de placas para rodar e os condutores não eram obrigados a andar com equipamentos de segurança ou ter a habilitação específica. Nada de multas também. No mês passado, tudo mudou. A liminar que suspendia a fiscalização foi revogada e a partir do próximo dia 1º de fevereiro, todos têm que cumprir o que determina a lei. E ela diz o seguinte, para conduzir uma cinquentinha, você precisa ter no mínimo a habilitação categoria ACC. Seguir também todas as regras de trânsito, como usar capacete e respeitar limites de velocidade. Já o veículo deve ser registrado no DETRAN, que hoje conta 748 ciclomotores em situação regular em todo o estado de Pernambuco. Sabendo disso, seu Severino achou melhor cuidar de tudo logo, antes da fiscalização. Mas vai ter despesa. R$ 100,96 pelo primeiro emplacamento e mais R$ 279,27 do seguro obrigatório. Não é preciso pagar IPVA. Ainda assim, a conta pesa no bolso. Caro ou não, o fato é que quem for flagrado em situação irregular, vai ganhar 7 pontos na carteira e pagar multa de R$ 191,54. A infração é considerada gravíssima. Melhor mesmo é pensar nas vantagens em fazer o que é certo. Com o registro do ciclomotor, os proprietários vão ter o seguro, no caso de acidentes. Vai ter, quando ela é roubada, você pode fazer a comunicação à telegacia de roubos e furtos. E quando ela é encontrada em algum lugar, a telegacia vai saber a quem vai poder entregar o ciclomotor que está registrado no DETRAN.